Opa, boa tarde meu amigo e minha amiga, senhor, senhora, senhorita, você que nos acompanha aqui na TV a cabo, canal 20 ou pela internet, superiTV.com Um abraço especial para o nosso amigo Fábio Persi, alô Fábio Persi, aquele abraço, muito obrigado pela sua audiência, Marcelo da Projecon, Edivaldo Soares, o Edivaldo Soares Filho já mandou aqui uma mensagem que está ligado com a gente, muito obrigado mesmo Todos aí na expectativa para escutarem aí as declarações do jovem primeiro suplente de deputado federal, ele que tem uma importância gigantesca no futuro das eleições em governador Valadares, o jovem Euclides Pettersen Mas antes disso, tem uma pessoa que veio aqui hoje para poder agradecer aos patrocinadores e falar como que foi a cavalgada lá do bairro Turmalina e Os Borges Meu amigo Mazinho Neves, Mazinho Neves, boa tarde, muito obrigado por ter vindo aí, da mesma maneira que veio o nosso amigo Tarsis, está ligado que a gente também mandou aqui agora o Pelego Da mesma maneira que você veio para convidar as pessoas, você veio para poder agradecer as pessoas, né Mazinho? Como é que foi a cavalgada? E aí Mazinho, fala com a gente aí Boa tarde a todos, espectadores, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, nossa Aparecida, porque o evento foi muito bom Depois a você, todos os patrocinadores que nos confiaram, que nos deu a credibilidade de fazer essa cavalgada, colocar o nome deles na camisa Então eu venho agradecer a todos eles, porque foi muito bonito e muito glorioso de ter recebido isso, né, esse pessoal que me acolheu para patrocinar essa camisa e colocar o nome deles, confiando em mim Ô Mazinho, eu vejo que você é uma pessoa bastante popular Você convidou as pessoas e centenas e centenas de pessoas compareceram a essa cavalgada que é promovida por você, a terceira cavalgada Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que o programa, esse primeiro bloco é totalmente político, você tem pretensão de lançar o seu nome? Porque eu vejo as pessoas muito fáceis chegando até você, colocar o seu nome à disposição para ser um pré-candidato a vereador em governador Valadares? Eu até falei lá na cavalgada o seguinte, que no final, no encerramento da cavalgada, que eu talvez não ia fazer a cavalgada do ano que vem Porque o pessoal do bairro Tomalina e lá dos Bóis e vários amigos do centro, como eu fui criado no bairro Grande do Queza Estão me chamando para me ser candidato, como a André Mello também me convidou para ser candidato a vereador junto com ele Se ele for candidato, se ele não for, ele vai escolher um outro prefeito, é claro, outro candidato a prefeito, a ala dele Que vai querer que eu seja candidato a vereador da ala dele Mas você coloca o seu nome à disposição, né? Mas eu coloco o meu nome sim Então lá no encerramento da cavalgada, eu falei com o pessoal, que eu vou fazer uma mesa redonda Porque a cavalgada é a direção para ajudar a creche, certo? Do bairro Tomalina e a igreja dos Bóis, não é a política, como todos os patrocinadores nossos não tinham nenhum político envolvido Porque é o seguinte, você não pode misturar política com a religião Hoje eu já posso falar que a cavalgada já acabou Mas eu coloco o meu nome sim Mas lá eu falei com o pessoal, que eu não ia poder fazer a cavalgada o ano que vem Mas que eu ia fazer uma mesa redonda e ali nós íamos escolher uma pessoa para me representar na cavalgada Me representar de que foi? Do nome de patrocinador, que eu não sou dono da cavalgada A cavalgada é do povo, a cavalgada é de todos Dos patrocinadores, de quem compra camisa, está entendendo? Isso que é a cavalgada, tem gente que fala que a cavalgada é dele A cavalgada é de todos nós, sem o povo, sem os patrocinadores, não tem cavalgada Não tem jeito, né? Não tem jeito Ô Mazin, você quer citar o nome de algum patrocinador, de alguém? Você pode ficar à vontade de falar aqui É o seguinte, eu quero agradecer a todos juntos Porque onde que eu fui fazer a camisa, lá na Brasil Nosso amigo Tênas? Isso, aí ele me abraçou na primeira edição, na primeira etapa das camisas Ele me abraçou, foi o Mazin, eu tenho 20 anos de gráfico Nas vacas gordas desse país, a maior pessoa que trouxe aqui de patrocinador numa camisa Eu trouxe 25 patrocinadores Você, numa crise dessa que o país está atravessando, você conseguiu 70 patrocinadores Não Entendendo? Então assim, pra mim falar de um, não falar de outro Não, o que pagou mais, o que pagou menos, foi o mesmo patrocinador Pagaram com o coração limpo, com o coração puro Pra ajudar as entidades que nós pedimos E mais uma vez, eu agradeço para o patrocinador Porque confiou no meu nome, confiou em mim e a cavalgada deu certo Mazin, eu tenho um entrevistado que já está aqui do meu lado aqui agora Que é o Clídez Petersen, ele é primeiro suplente deputado federal Fala aqui, olhando para o Clídez aqui Você acha que o Clídez tem muito futuro político pela frente? Ô, Elzio, o Clídez vai falar de mim, por você Como que ele me conhece? Eu conheço o Clídez desde menino Um dia, eu cheguei num lugar onde ele estava E ele chegou e me apresentou como se fosse um pai dele E eu tenho isso como orgulho de ser amigo do Clídez É um cara que é o futuro do Valadares É um cara que eu apoiei e apoio a qualquer hora Portanto, eu já falei com ele, para deputado agora Eu não tenho outro candidato Ele sem mandato de política, ele continua trabalhando para o povo Ajudando um, ajudando o outro Com certeza, portanto, mais uma vez eu falo Aqui, para todos os espectadores Não tem política Porque se tivesse política, na minha cavalgada É o primeiro nome que estava na lista dos patrocinadores Para ter certeza que era ele Ele nunca me deu o esforço de ajudar ninguém Ele tem uma facilidade Daqui a pouco eu vou falar com ele Ele chega no pobre, chega no favelado, no traficante, no mendigo Na prostituta, no pai de família Ele chega no governador do estado de Minas Gerais Ele chega no senador da república E ele tem esse livre acesso com as pessoas Ele é um cara fácil de carregar É um cara, um político fácil de carregar Então é o seguinte, eu quero agradecer a todos E não esqueça Se eu for candidato, pode ter certeza que eu volto aqui para pedir voto Mas por enquanto eu vim só para pedir os patrocinadores E agradecer os patrocinadores Mas meu nome está liberado Tanto faz para o Mourão, tanto faz para o André Onde que vinha a nossa coligação, nós estamos agarrados Tiremos Tiremos Que Tiremos